Então, turma 501, hoje, 17 de julho de 2020, a tia hoje está aqui com o português de novo, revisando as minhas dados. Ontem a tia deu uma atividade só, falou que hoje iria passar mais. Mas ontem vocês também levaram já o bloco de atividade 6, e eu sei que é muita coisa para fazer. Então, a tia vai pegar leve aqui, tá? Para não ter muita coisa para fazer, porque o bloco de atividade já está em mãos. O bloco 6, que vocês vão ter que entregar, devolver para a escola. Então, para não ter muita coisa, a tia fez assim, bem no sapatinho, tá bom? Atividade. Ainda referente às formas verbais que nós aprendemos ontem, tá? Passado e futuro. Número 1, preencha o quadro com as formas verbais nos tempos, passado e futuro. Aqui está o quadro, tá? Os verbos são deixar e pensar. Vocês vão conjugar o verbo deixar no passado, deixar e pensar no passado, deixar e pensar no futuro. Depois, que terminação você usou para indicar a ideia do passado? E para indicar a ideia do futuro? Quais foram as indicações, as terminações? Letra B. Circule a sinaba tônica das palavras que você escreveu. As palavras que vocês vão colocar aqui no quadro, vocês vão circular a sinaba tônica de cada uma delas. As formas verbais que estão no tempo futuro são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? As formas verbais no futuro aqui são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E por quê? A tia é oxítona, por quê? É proparoxítona, por quê? É paroxítona, por quê? Letra D. E as formas verbais que estão no tempo passado? São oxítonas, paroxítona ou proparoxítona? Então, vocês vão ter que dizer todo o porquê, tá? Ou seja, não tem que justificar as respostas, tudo bom? Beijos, caderninho de matemática, aula de tabuada.